Nothing more for you Vou te pegar de jato Te levar pro meu aberto Te fazer um e fica Tente a me acercer Mas um e fica muito bom E é fácil de aprender Quer vir comigo? Vamos Programa Variedades mais uma vez aqui na Musiva Hoje numa data comemorativa Três anos da Vale & Pub Aqui na Musiva Três anos da Vale & Pub No Programa Variedade Sempre de Bem com a Vida Pra você Vem vinda 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 Dêneri Douglas Que sucesso O evento da Vale & Pub Aqui na Musiva Pois é A Vale que é a casa de shows Onde Dêneri Douglas começou Já são três anos E a Vale é muito pequena Fisicamente pra importância disso aqui hoje Então teve que ser feito aqui E a gente tá muito feliz de participar Deixa seus parabéns aí pra Vale & Pub Vocês estão lá praticamente Todo domingo vocês estão lá Eu vejo vocês É isso aí É o domingo dos artistas Todo domingo Inclusive tá todo mundo convidado É só parabenizar a Vale & Pub E tal E a Vale tem uma coisa muito bacana Que o domingo lá A renda Praticamente Todos os domingos É dos artistas Mais ou menos assim É É Domingo dos artistas Lucas e Gabriel não estão Mas nos próximos vamos estar Com certeza E é bom demais Tem Sem comentário Três anos de sucesso absoluto Da Vale & Pub Desde quando abriu Até hoje É um sucesso imenso Parabéns ao Zega A toda direção da Vale & Pub Lucas e Gabriel Com vocês Uma honra A gente tá nessa festa Nesse projeto maravilhoso E toma aí Dê sua mensagem pra Vale aí Meu querido Gabriel Ah só temos que agradecer A Vale pela parceria Já Já quase de dois anos Lucas e Gabriel E Vale A gente sempre tocando Toda semana lá Agradecer por essa festa Maravilhosa Três anos de sucesso Valeu galera da Vale Tamo junto Galera minha amiga Saren Lívia Que fazem sucesso Aqui em Mato Grosso E todo o Brasil Em breve se Deus quiser E vieram aqui Dar uns parabéns pra Vale Né Saren E aí galera A gente quer agradecer Na verdade pelo convite Tem um aninho só Que a gente conseguiu Virar essa parceria Com a Vale E nada mais Nada menos Que agradecer Obrigado a toda a equipe Da Vale Obrigado pelo convite Obrigado por deixar A gente Fazer o nosso show Que é o que a gente gosta Deixar a gente cantar Nessa casa maravilhosa Só mensagem pra Vale Minha amiga Lívia Muitos e muitos E muitos Que não sejam só três Que sejam mais mil anos De Vale Pra galera curtir Toda noite Vale meu amigo Jonathan Vamos deixar então Uma mensagem De parabéns Trabalha aí Vamos sim Eu quero agradecer É tudo de bom Eu não sou coiabano Mas já me considero Coiabano Cheguei aqui em Cuiabá Faz três anos A mesma idade da Vale E é apaixonado Por essa cidade E a Vale é igual Cuiabá É maravilhoso E é o meu amigo André Empresário Sempre que pode Ele tá indo na Vale André Deixa sua mensagem Pra Vale Parabenizar essa casa Maravilhosa Que hoje é referência No estado de Mato Grosso Tá de entretenimento É uma casa excelente Onde a alegria flui Tô muito feliz de estar aqui Eu sou amigo do pessoal E é o seguinte Quer ir pra noite Vai pra Vale Parabéns Na verdade A Vale Completando três anos Queria deixar um abraço Pro Zeca Pra Moniquinha Pra Silvia Pro Ronaldo O pessoal que recebe Não só a gente O pessoal que vem de fora O pessoal que vem do interior Que recebe muito bem Parabéns pra Vale Parabéns pra Musiva Pelo espaço Pelo ambiente Ficou tudo lindo Parabéns Sucesso São casos que geram emprego Que trazem o turismo Trazem as pessoas Pra nossa capital Pro nosso estado Isso é muito importante Não, não Parabéns pra Vale Nesses três anos A Vale se conceitou Como a melhor casa Do centro-oeste sertanejo Do Brasil Parabéns Vale Parabéns Porque não é fácil Eu queria deixar os parabéns Para o Zeca Garbão E toda a equipe da Vale Que esses três anos Sejam os primeiros De muitos outros Muito sucesso Pra vocês Eu continuo aqui na Musiva Hoje Da creche que você fez Eu vi hoje a sua matéria Estava assistindo E vou ajudar também Porque eu adorei a matéria Legal, né? Lá no Chucurio Vamos lá Me aguarde Agora É um prazer pra gente João Sempre a sua cobertura Em todos os eventos Da Vale Eu sou parceira Hoje da Vale Todas as quintas-feiras Da Vale Na quinta VIP Vale Que é um orgulho pra mim É uma casa que eu amo E quando eu saí de rádio Foi a casa que me adotou Ao Zeca Paniagua A Tatiana Eu só tenho que agradecer Ao Garbão Porque é uma parceria Que virou uma família E eu amo de paixão Então hoje Ver esses três anos De Vale e Fame Nos deixa emocionados E muito felizes Dário do amigo Beto E além dele desenvolver Um trabalho como Secretário de Cultura Turismo Esportes Ele também é um dos Sócios da Vale Ele também é empresário Da Mega FM Beto E é cantor também Artista E quem é melhor que você Sabe que é difícil Administrar uma casa noturna Com a magnitude De quem é abusiva Do que a Vale E ainda é mais difícil ainda Qual que é a mensagem Que você deixaria Pro pessoal da Vale hoje? É uma Vale Tá de parabéns É um dos melhores espaços De Cuiabá O Zeca Que tá em nome do Zeca Eu vou cumprimentar todos O Zeca é um craque Merece todo o sucesso do mundo O 2x1 já fez muito show Muito show Muito bacana na Vale O 2x1 praticamente Que começou a domingueira Lá na Vale Exatamente A gente tem um prazer Em ter feito parte Desses três anos E é um prazer Estar aqui comemorando Com eles hoje Então parabéns pra Vale Parabéns Tudo de bom Que veio muitos anos pela frente Eu continuo aqui na Musiva Três anos da Vale Pub Que é o sucesso No Ramo Sertanejo Lá no meu amigo Empresário Val Baster Que é um dos sócios Proprietários aqui da Musiva Val Baster Não é fácil Ter uma casa noturna hoje No Brasil Você que anda muito aí Viaja Ainda vai no Ramo Sertanejo Que é a concorrência maior ainda Então parabéns Pra Vale Três anos Parabéns pela Vale É uma casa maravilhosa Aconchegante A casa que tem felicidade E reunimos a felicidade Da Vale Com a felicidade da Musiva Deu essa festa linda Aí deu certinho né Aniversário da Vale Aqui na Musiva O Zeca trouxe a Vale Pra cara A melhor casa sertaneja De Cuiabá Da melhor casa de show Do Brasil Meu amigo Val Baster Vai ter uma grande presença Vale aí três anos Aqui na Musiva Pra você Música 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 more for you